Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o impacto da reforma trabalhista no trabalho da mulher. A reforma trabalhista que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017 trouxe grandes mudanças para as relações de trabalho e segundo especialistas já está impactando de forma direta na realidade das contratações no Brasil. A reforma também promoveu alterações importantes no trabalho da mulher e mesmo o país tendo avançado em vários aspectos ainda é grande a desigualdade de gêneros no mercado de trabalho. E para falar mais sobre o impacto da reforma trabalhista no trabalho da mulher nós recebemos aqui no estúdio a juíza do trabalho Carla Yassi Carlos da Silva e a advogada trabalhista Renata Gondim. Sejam bem-vindas. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Numa sociedade que ainda caminha para o mundo ideal de oportunidades mais justas, as mulheres seguem buscando seus espaços. Muito se avançou na questão dos direitos femininos no mercado de trabalho, mas as desigualdades, principalmente quando os assuntos são a classe social e a cor da pele, continuam como obstáculos, sem falar na barreira de gênero que ainda vai em favor dos homens em alguns casos. Elas têm na ponta da língua o que ainda preocupa e vitimiza as mulheres. No caso da área também de mecânica, a mulher não é tão vista quanto um trabalho braçado que um homem e ainda não tem essa abertura para a mulher ela estar também fazendo esse trabalho. Eu acho que tem várias coisas que precisam ser melhorado. Primeiramente o salário igual, né? As mulheres precisam receber muito mais respeito na área do trabalho e assim vai. Eu acho que primeiramente seria o respeito mesmo que todas as pessoas poderiam ter melhor, igual aos homens. Quando o assunto é justiça do trabalho, as mulheres exigem tratamento igual em direitos que beneficiam homens, como melhores salários, cargos de chefia e autoridade. Elas fundamentam as reivindicações. Eu acho que tem que ser tratados iguais porque são mulher, não é quer dizer que a mulher é mais do que o homem, são iguais. Então, para mim também é tudo igual, nem mulher é mais, nem homem é mais. Eu acho que as mulheres deveriam lutar mais pelos direitos delas e os homens também deveriam ter consciência dessa igualdade. Porque um homem também não sobrevive sozinho no mercado de trabalho nem na vida pessoal. E eu acho que ele deveria ter essa consciência com a mulher. Cada um precisa um do outro. A reforma trabalhista em vigor desde novembro do ano passado trouxe muitas e importantes mudanças para o trabalho das mulheres, mas ainda está em reconstrução para a efetiva redução da desigualdade de gêneros, segundo a maioria das trabalhadoras. Tudo é igual para homem e para mulher. Se você quer crescer, você vai poder fazer um processo interno, mas você também vai poder ficar no mesmo cargo que os homens, entendeu? É igual se você vai ser coordenador, supervisor ou a mais, você vai ser igual tanto para homem quanto para mulher. Já que as mulheres lutam tanto pela igualdade, eu acho que isso é igualdade. Você vai ter a mesma oportunidade de crescimento, da mesma forma. Eu acredito que não tem tanta desigualdade assim como as pessoas falam. Até mesmo porque aqui a maioria das mulheres, a maioria é mulher que exerce cargo de chefia. Pelo menos aqui onde eu trabalho, né? Eu sei que tem mais questões assim, os homens buscam mais áreas de engenharia, na faculdade. Eu acho que é mais assim, a mulher se colocar para buscar, para ir atrás, para mostrar que também tem potencial. Seja onde você quiser, onde você se sentir a vontade para trabalhar. É você ser capacitado para trabalhar e exercer a função que você se sente bem. Enquanto isso, segue a luta por direitos e conquistas iguais. Para eles e para o sexo, nada frágil. Doutora Carla, quais foram essas mudanças que a reforma trouxe e que devem impactar diretamente no trabalho da mulher? Eu acredito que o maior impacto que a reforma trabalhista trouxe para a rotina da mulher, não só do trabalho formal, do seu emprego, mas a rotina diária seriam essas alterações na própria jornada de trabalho, que ainda estão em processo de alteração, porque também estão sendo objeto de discussão no Congresso Nacional, em razão da medida provisória 808. Então, a possibilidade do trabalho da mulher no regime de 12 por 36, em outras áreas que não da saúde, que foi agora, com a medida provisória, foi limitada ao setor de saúde, com relação à negociação individual, mas ainda existe a possibilidade, com relação à negociação coletiva em outros setores, em abril nós vamos saber como vai ficar isso definitivamente, persiste a discussão, e com relação, eu acredito que o maior dos impactos, que veio decorrente de muita discussão judicial, foi no tocante à possibilidade legal, à obrigatoriedade legal, na verdade, do repouso da mulher de 15 minutos antes da prorrogação da jornada, depois de muitas decisões judiciais com relação à constitucionalidade, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade, teve esse julgamento, foi anulado por uma questão formal, mas continua em trâmite à ação no Supremo, depois de muita discussão, de muitos pedidos, inclusive de homens de extensão, desse benefício para eles, para acabar a discussão, o legislador afastou essa possibilidade, já nem cabe mais questionar se é necessário ou não, se é benéfico ou não, se é discriminatório ou não, as mulheres perderam esse benefício que o Supremo Tribunal Federal já tinha reconhecido para elas, que persistia. E um ponto que vem sendo muito questionado e reivindicado é a questão da possibilidade das mulheres grávidas e lactantes poderem trabalhar em locais insalubres. A reforma trabalhista trouxe uma situação em que as mulheres poderiam trabalhar em locais insalubres e a MP 808 veio para regulamentar isso e estipulando que a regra geral é que não pode trabalhar, mas poderá trabalhar naqueles locais em que a insalubridade for definida como grau médio e mínimo, desde que tenha uma autorização médica do médico de confiança daquela empregada gestante e lactante ou do médico da previdência. E o que se questiona muito é esse efeito prático no dia a dia, porque agora o que acontece? As mulheres vão ter que voluntariamente apresentar, ou seja, não pode ser impulsionadas pelo empregador, elas vão voluntariamente, as que trabalham em locais insalubres, apresentar um atestado médico informando que elas estão aptas a continuarem trabalhando naquela situação de insalubridade, desde que em grau médio e mínimo. A de grau máximo continua a regra geral terminantemente proibida o trabalho. Para as grávidas, para as gestantes, para as lactantes, a regra geral é que insalubridade máxima, média e mínima pode trabalhar desde que tenha autorização médica para tanto. O que se questiona é o efeito prático, como eu disse. Como que aquela mulher vai agir, sabendo que se ela não trabalhar na insalubridade, ela vai perder aquele benefício por se tratar de salário-condição, que isso também é uma alteração que veio com a reforma. Então, aquela empregada gestante mãe, que tem aquele adicional de 20%, 30%, a depender do grau de insalubridade, se ela vai colocar em risco a sua saúde e a do seu filho, não trazendo o atestado para continuar recebendo aquele salário majorado, ou se não. E a gente sabe que a realidade hoje das mulheres é muito complicada, enquanto elas são chefes de família, sustentam casa com um, dois, três, quatro filhos. Então, o que se questiona é isso. Se o Estado cumpriu com o seu papel enquanto protetor da vida ou enquanto protetor do patrimônio. De uma forma geral, os pontos da reforma trabalhista modificaram muito as relações de trabalho. E, assim, para além desses que são específicos para as mulheres, que outros pontos podem realmente trazer esse prejuízo ou até, de forma indireta ou direta, fortalecer essa desigualdade que já existe no mercado de trabalho entre mulher e homem. O que se questiona em relação a isso é em relação também à flexibilização do contrato de trabalho. As relações intermitentes, a contratação intermitente, que agora está prevista também com a reforma trabalhista. Antes você só podia trabalhar e era vedado o pagamento do mínimo. E agora, com a flexibilização, você pode trabalhar e receber proporcional às horas trabalhadas. Aqueles que fizeram a reforma justificam que agora a mulher que ocupa mais o espaço em casa, nas relações domésticas, isso ainda é uma realidade no nosso país, ela poderia utilizar aquele tempo livre, mínimo que for, para ser contratada com carteira assinada e receber proporcional ao trabalho que está sendo efetivado ali, as horas que estão sendo trabalhadas. E aqueles que questionam isso, dizem que agora vai haver uma precarização do contrato de trabalho, que agora os empregadores optarão por trabalhar naqueles valores mínimos, com jornadas mínimas, para poder pagar menos aos empregados. Então, cada um tem o seu argumento de defesa e a gente vai precisar ver qual é o efeito prático disso na nossa realidade. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre o impacto da reforma trabalhista no trabalho da mulher. Bem, com essa reforma, com todas as leis hoje que existem protegendo a mulher, que avaliação a gente pode fazer de toda essa proteção? Ela é benéfica até que ponto para as mulheres? Inicialmente, eu acredito que é necessário fazer uma separação, e a lei deixou de fazer essa separação, do que é proteger a mulher e do que é proteger a gestação, do que é proteger o filho. Essa proteção à mulher, dessa maneira destinada, sem essa separação da proteção à maternidade, por exemplo, que hoje em dia nem é só da mulher, os homens, numa relação homoafetiva, eles podem adotar e eles podem ter a licença de 120 dias, eles podem ter salário maternidade, mas isso não é considerado pelas empresas no momento do preconceito da contratação, com relação à contratação de mulheres em idade fértil. Uma empresa pode considerar, a mulher tem uma proteção muito grande, então, numa concorrência entre uma mulher em idade fértil e um homem, deixa de contratar uma mulher para contratar um homem, sem considerar que aquele homem pode ter uma relação homoafetiva e tem todo o direito de ter um filho adotivo, de ter uma... nem um adotivo pode ter uma barriga de aluguel e aí pode ter uma... o afastamento, a licença, isso não é considerado, então, esse preconceito tem que ser afastado. Vamos falar de proteção do trabalho da mulher no que é necessário para a mulher com relação, por exemplo, à força física. Nesse sentido, persiste e é uma proteção, de fato, para a mulher. Não de afastar os direitos, mas vamos considerar a separação para afastar preconceitos. Exato. Eu, enquanto advogada trabalhista de empresas, infelizmente, constato isso que a doutora Carla acabou de falar diariamente, né? Até que ponto essa proteção à mulher não afasta essa mulher do mercado de trabalho, né? Eu não estou falando aqui da gente retirar direitos, mas ampliar direitos que são também deveres, né? Por que não falar numa licença paternidade também de quatro meses? Se isso é uma das coisas que mais pesam na escolha entre, numa disputa de emprego entre um homem e uma mulher, né? Por que não falar dessa ampliação que vai trazer o homem também para trabalhar em casa, para retirar trabalhos que são hoje em sua maioria exercidos pela mulher, né? Se a gente quer alterar de fato essa realidade da mulher como danã de casa com o primeiro, segundo, terceiro turno de trabalho, né? Aquela mulher que está à frente da criação dos filhos, talvez não seja conferindo simplesmente mais proteção na lei. Essas proteções que vão deixar em desvantagem um processo seletivo, né? Mas ampliando esses direitos que são também deveres para os pais, né? Para que aquelas tarefas domésticas sejam, sim, divididas e que haja realmente um, 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 na contratação e que isso não pese na contratação entre um homem e uma mulher. Hoje, quais são as ações mais recorrentes, né? De precarização dos direitos da mulher na justiça do trabalho? Em maior número as ações relativas à estabilidade gestacional. Nós percebemos muitas ações em que ainda se questionam o que na jurisprudência é ultrapassado a partir de quando começa a estabilidade. Muitas empresas ainda questionam ah, mas eu não sabia que ela estava grávida e nem se discute mais isso. O TST já reconheceu que é do momento que acontece a concepção. Mesmo que a mulher não saiba que estava grávida. Se ela não sabe ela não tem como informar a empresa. Mas nem por isso ela e a criança deixam de ser resguardadas pela proteção constitucional da estabilidade. Nós temos visto também muitas ações com relação a pedidos de diferenças salariais por desvio de função ou pedidos de equiparação salarial da mulher tendo como paradigma um homem. A mulher faz as mesmas tarefas tem as mesmas atribuições responsabilidades e tem um salário inferior ao do homem. O que é uma realidade temos visto muitas pesquisas no Brasil que a mulher recebe em torno de 28% a menos que os homens mesmo realizando as mesmas tarefas. E nesse sentido a reforma trabalhista trouxe isso foi benéfico uma multa além da condenação e indiferença salarial a justiça considerar em benefício da mulher uma multa de 50% do valor do teto máximo de benefício da previdência social. O legislador poderia ter inovado também poderia ter enfrentado a questão dessa discriminação salarial em relação aos transgêneros. Ainda não tivemos acusação com relação a isso mas da nossa sociedade fluida hoje que se diz moderna e que aceita todo tipo de orientação sexual pode acontecer também essa discriminação com relação ao salário de um homem e ao salário de um transgênero. Então nós temos apesar de não estar expressamente na lei nós teremos que enfrentar essa questão. Isso e de novo é uma realidade que as mulheres recebem salários menores e será que é por quê? É por uma questão técnica? Não deve ser porque o mesmo estudo que mostra que as mulheres têm salários menores mostra também que essas mulheres têm mais estudo elas estudam mais se capacitam mais então o que o empregador está considerando na hora de determinar um salário menor para uma mulher eu imagino que seja o tempo à disposição que ela vai ter que ficar da família e no caso de uma rescisão a gente sabe que as verbas rescisórias são incidentes sobre uma remuneração então aquela mulher que vai usufruir e gozar de uma licença maternidade quando ela retorna com um filho de quatro meses deixa com quem? Em que creche? Com que estrutura? e aí ela fica dividida entre o trabalho e a família porque é uma responsabilidade dela por lei e isso a nossa reforma também não enfrentou de ampliar esses direitos e deveres para os homens e que acaba que tudo isso pesa numa composição salarial infelizmente Ok, bom a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho hoje falando sobre o impacto da reforma trabalhista no trabalho da mulher Bom, a gente terminou o bloco anterior falando dessa questão salarial hoje a mulher que está trabalhando e percebe essa desigualdade salarial no seu emprego na mesma função o que ela pode fazer? A quem ela deve recorrer? Ela pode procurar um advogado trabalhista para ingressar com ação judicial de equiparação salarial e um ponto positivo que a reforma trouxe uma inovação é uma aplicação de multa penalizando o empregador que faz distinções inclusive na questão sexual entre homens e mulheres e ela não vai ter direito somente a essa multa que hoje é de duas vezes o valor do benefício máximo da Previdência como também ao pagamento desses salários a diferença salarial desse período todo que ela ficou sem receber recebendo inferior ao trabalho de um homem nas mesmas condições Que outros pontos da reforma a gente pode destacar e que podem trazer benefícios hoje para a rotina da mulher a mulher hoje que luta tanto por essa igualdade de direitos e tenta adequar tanto uma rotina de casa, de mãe então assim que pontos da reforma a gente pode considerar positivos para essa rotina da mulher O parcelamento das férias é um ponto positivo porque a mulher tem essa necessidade de convivência com os filhos de acompanhar as férias escolares dos filhos então antes ela poderia pedir um abono de férias isso significa uma redução do tempo de férias parcelamento é diferente ela pode ter férias em diversos períodos do ano até três períodos isso para o convívio com os filhos considerando os compromissos deles os compromissos familiares esse é um ponto positivo com relação também a negociação do intervalo aquela supressão de até 30 minutos desde que seja uma negociação livre sem ser forçada consciente pode ser um ponto benéfico para a mulher nesse sentido de antecipar o seu retorno ao lar a família as tarefas porque isso é inevitável também aí tem também o teletrabalho que agora está regulamentado aquela mulher que quer continuar no convívio da família e mesmo assim exercer uma função vinculada com carteira assinada com todos os benefícios honrados antes da reforma e isso ficava muito precário porque não tinha previsão legal hoje em dia está regulamentado o teletrabalho o trabalho intermitente que mesmo com seus questionamentos é um trabalho que pode vir a encaixar no período que as crianças estão na escola e também o trabalho autônomo que é outro ponto que tem se questionado mas que agora também com a regulamentação tende a ficar mais sério e mais protetivo principalmente para a mulher a reforma trabalhista ela trouxe alguma alteração por exemplo na questão da PEC das domésticas se fosse alguma alteração para essas mulheres ou já que o trabalho doméstico na sua maioria é exercido por mulheres isso não foi possível porque a reforma trabalhista é uma lei ordinária e a lei das domésticas é uma lei complementar então nesse ponto o trabalho das domésticas e a sua proteção ficou afastada da interferência do legislador se positiva ou negativa do legislador reformista além da reforma trabalhista uma alteração importante que beneficia as mulheres aconteceu no final de novembro do ano passado através da lei 13.509 que estendeu para as mães adotantes o direito ao intervalo para lactação porque é possível que a adotante faça um tratamento para ela ter a oportunidade de amamentar o filho recém-adotado então está fora da questão da reforma trabalhista mas foi um ponto eu acredito até mais estudado uma lei que passou mais tempo tramitando no congresso e trouxe essa alteração no final do ano passado a gente pode falar aqui de uma maneira geral a reforma trabalhista no que diz respeito a esses pontos que a gente citou principalmente no início do programa voltados para a mulher realmente vão ser benéficos vão estar realmente adequados a essa vida moderna a essa mulher moderna vão dar essa modernizada vamos dizer assim na lei eu acho que a reforma perdeu uma grande oportunidade de debater com a sociedade e aí por isso foi vitimada em vários pontos que poderia ter sido bem mais benéfico bem mais apropriado e adequado para a nossa realidade mas tem alguns pontos que eu vejo sim como inovadores e que possam amparar trazer essa mulher que está desempregada para o mercado como eu disse a gente pecou e não estender benefícios para os homens que iriam acabar por conceder deveres dentro de casa também e que isso iria nos tirar um pouco dos afazeres domésticos e ter uma vida mais equilibrada em divisão de tarefas dentro do lar mas num panorama geral eu vejo como positivo sim eu acho que essa situação de você poder amparar essa mulher que não está podendo trabalhar com a jornada básica de 44 horas semanais eu vejo que agora a reforma lhe traz algumas seguranças que antes ela precisava trabalhar na clandestinidade ainda tramita não a reforma trabalhista mas uma ideia de um novo código do trabalho que pode considerar de uma maneira mais efetiva a proteção na forma que a Constituição deseja proteção ao mercado de trabalho da mulher criando incentivos de contratação porque por enquanto a gente tem muito desestímulo ao tornar mais caro o trabalho da mulher obrigando a empresa a pagar o que não pagaria para homens mas a lei deixou de considerar estímulos como alguma renúncia fiscal ou talvez cotas como acontece com deficientes como acontece na política então essa questão precisa ser pensada e se vier esse código do trabalho é importante que as mulheres os sindicatos considerem esse tema de uma maneira mais efetiva financeiramente também as mulheres também elas têm que se aproximar cada vez mais dos sindicatos sim muito a gente vê um envolvimento maior dos homens com os sindicatos mas agora mais do que nunca as mulheres precisam dessa proteção especialmente nessas questões da gestação por exemplo porque o obstetra da mulher o seu médico de confiança ele não tem acesso às dependências da empresa para correr o risco de autorizar aquela mulher a ir trabalhar colocando em risco e por outro lado a mulher tem a pressão financeira vem um bebê aí ela pode ter o desejo de trabalhar e de alguma maneira influenciar nessa alteração do obstetra nesse ponto seria importante um laudo complementar de um médico do trabalho para que ela tenha segurança de fato se eu vou trabalhar em condições insalubres estou consciente de que eu quero isso porque a minha família precisa disso mas que eu tenha uma informação técnica de um especialista nesse sentido então nesse momento é um momento crucial de atuação dos sindicatos ok nosso tempo acabou quero agradecer a presença das senhoras hoje aqui no programa obrigado bom o programa Justiça do Trabalho fica por aqui mais informações sobre o TRT será no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 33 88 94 26 até mais e no site